Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais um desafio aqui no COD BO3, estou jogando dessa vez no Xbox One e com a gente tá jogando essa galera que você tá vendo aí, o Franceudo, o Galardo, o Trox, entre outros, então vamos nessa. Lembrando que se a minha equipe vencer, eu como um doce se a minha equipe perder, eu tenho que tomar chá de carquejo, então, vamo que vamo. Opa! Não! Já tomei um dano de alegre. Vamo indo por aqui. Opa! Tô vindo um maluquinho aqui, hein? Aê, moleque! Oh, deu! Deu só Rick Martin. Opa! Aqui, amigo, beleza? Tô 0 barra 2. Vamo lá, Bob. Opa! Opa! Pegaram na minha costa. Faz tempo que eu não gravava vídeo de COD, então eu tô tentando fazer um teste aqui pra ver se dessa forma vai. Se dessa forma aqui ficar legalzinho, eu tento voltar a trazer assim. Opa! Não, 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 não! Porcaria! Me vingaram, pelo menos. Cara, não matei ninguém, mano. Para com isso. Opa! Ali, amigo, beleza? Eu acho que eu... Será que eu contou pra mim? Não. Deu. Roubaram minha kill de novo. Oh, caramba! Só deu assistência. Oi, amigo! Opa! Nossa, mãe do céu! 0 barra 5. Opa! Aê, moleque! Matei um! Droga! Opa! Não! Droga! Ai, ali, amigo! Meu Deus! Cai no buraco! Eita, cai no buraco! Opa, aqui é um robozinho! Ali é um robozinho! Aê, moleque! Vai deitar não, tio! Toma, vacilão! Mais um! Aê, moleque! 4 barra 8! Esse cantinho aqui tá... Tá... Tá fluindo! Não, não! Assistência! Aê, moleque! Não, porcaria! Mira a vesga! Nossa, eu tava num lugar mó bom ali, meu! Opa, caramba! Não, volta! Deita! Já era! Opa! Beleza! Nossa, mano! Tô 4 barra 11! Toma! Beleza! Vamos ver se tem alguém aqui... Opa! Soltaram o treco! Porcaria! Vamos pra cá! Ai, caramba! Aê, moleque! Tira na cara! Opa! Toma, vacilão! Vamos lá, 7 barra 13! Até que eu não estou... Nos meus piores frags! A gente tá na frente, hein? Toma, moleque! Morreu na minha granada! Opa! Minha voz tá um pouco bugada! Eu tô ficando resfriado! Opa! Caramba, aqui é inimigo! Não! Cara, que susto, mano! Ai, caramba! Sai daqui! Sai daqui! Ai, jogaram aquele treco de calor ali, eu não tinha percebido! Levanta, meu filho! Mate! Droga! Tinha dois... Três ali dentro! Se eu tivesse guardado o meu poder pra agora... Tinha me dado bem ali... Opa! Opa, não me viu! Vamos atrás dele! Pô, galera, minha equipe ainda venceu! Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha! E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação! Muito obrigado pela visualização de todos! Valeu e... Até a próxima! Conheci recrutas que teriam te dado uma surra!